e salve galera beleza bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais nada eu quero pedir para você que se você ainda não for inscrito se inscreva no canal deixe o like compartilhe o vídeo e ative as notificações do canal para você receber os vídeos que irão ser postados daqui para frente beleza e eu queria também pedir para vocês me seguir aqui no instagram o link vai estar aqui na descrição clica lá me segue lá comenta alguma coisa e sei lá faz o que você quiser aí beleza então vamos para o que interessa novamente e novamente é essa essa história do notebook encontrado no lixo e no penúltimo vídeo o querido amigo e falou que ia jogar o ia jogar não né ia levar o notebook lá para a polícia mas não levou por que que ele não levou é porque ele realmente resolveu ligar o notebook novamente e também tinha combinado com o pessoal lá da casa que não ia mais mexer no notebook e que ia dar um jeito de sumir com aquele negócio de lá da casa mas enfim o notebook continua em poder de suas mãos gostou né mas enfim o que eu quero dizer para você o seguinte agora diz que possivelmente o do possível dono do notebook hackeou o aqui o que é aqui o ok ontem eu andei observando alguns takes lá do vídeo dele e ele ligou o notebook lá e começou apareceu um monte de letra enfim esse esse monte de letra lá que fica passando lá as porcentagens e tal isso aí atualizando o windows e não é nada de de hackeamento de monitoramento do notebook não tem como novo tá isso aí é uma atualização do windows que todo computador faz aquela aquele tipo de atualização lá mas enfim e é meus queridos e é o seguinte e esse notebook aí vai ter história para contar porque ontem ele mexeu lá e possivelmente subiu a tela do da página da tal página bloqueada lá por senha mas como eu já havia dito se ele encontrou esse notebook mesmo meu eu vou dar minha opinião novamente eu vou abrir o hd e joga lá no lago dá para o jacaré comer joga no lixo mete a marreta no hd é tão simples de resolver um problema e aí o que que você faz você vai lá no 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 walmart na best by lá e compra um hd novo meu querido põe lá no notebook lá e formato pc já era acabou um problema acabou o mistério aí você fala que vai levar o notebook para a polícia não leva faz de novo novamente a história do notebook encontrado no lixo bom e possivelmente daqui alguns dias vai sair um outro novo vídeo desse tal notebook encontrado no lixo mas enfim isso daí já tá aparecendo que esse notebook como eu já já havia dito novamente esse notebook aí eu tô achando que essa historinha aí é para boi dormir porque e não chega um rumo não chega um final não chega sabe não tem uma história sem pé em cabeça mas enfim o que eu aconselho você a fazer é o seguinte tira o hd compro novo coloca lá formata e acabou o problema e também além de comprar o hd compra um carregador também para o notebook e formata ele você vai ter um notebook bom aí para trabalhar além do notebook bom aí você vai comprar um carregador zinho pode ser um carregador zinho similar aí genérico que conecte lá e que carrega bateria enfim acabou mistério acabou lenga lenga desse notebook aí e é o seguinte lembrando que eu não tô aqui pra difamar ninguém não falar mal de ninguém eu só tô colocando aqui no vídeo a minha opinião do que deve ser feito com esse notebook beleza mas enfim é vamos esperar os próximos capítulos desse tal notebook aí e é isso aí lembrando você novamente se inscreva no canal deixa o like compartilha o vídeo valeu e fui tchau tchau